Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leia Durval e você está aqui no canal um bocadinho de cada coisa seja muito bem vindo aqui ao nosso cantinho, a você que ainda não é inscrito convido você a se inscrever no nosso canal não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma receitinha nova quando a gente postar, ok? deixe o seu joinha que ajuda bastante a gente aqui no canal e ajude a compartilhar e quanto mais você curtir e compartilhar, o YouTube entende que o conteúdo é bacana e vai repassar para mais pessoas, ok? a receitinha de hoje é para quem faz dieta, para quem gosta de comer ovo cozido mas está cansado de comer do jeito tradicional a receitinha de hoje é essa daqui, olha só, ovos marinados coreanos receita super simples, fácil, rápida, com ingredientes que você tem em casa e eu sei que você não vai querer perder, então fica comigo até o final do vídeo meus amores, para a nossa receitinha então de ovos marinados coreanos nós vamos precisar de, olha aqui como é fácil nós vamos precisar aqui, olha, eu moí aqui, olha, uma cebola, tá? e uns quatro dentes de alho, mas isso é a gosto, tá? você coloca o tanto que você quiser vou adicionar aqui nós vamos precisar também de uma pimenta eu estou usando pimenta de cheiro, tá? que eu vou cortar aqui em rodelas você pode usar a pimenta que você tiver aí, também é opcional, tá? dá uma misturadinha vou precisar aqui de uma xícara de shoyu, tá? uma xícara de shoyu mas o shoyu e a água que a gente vai colocar aqui, meus amores é equivalente a quantos ovos você vai usar, né? eu estou usando oito ovos, tá? vamos adicionar aqui a água aí depende do tanto de ovo que você cozinhou aí, né? então, vai depender muito vamos colocar aqui, ó uma colher de chá de... gente, como é o nome desse negócio que eu esqueci? eu vou colocar na descrição do vídeo que eu esqueci o nome disso aqui gergelim gergelim, gente, lembrei eita, que às vezes dá um branco é a idade, viu, gente? às vezes dá um branco vamos colocar aqui, ó um pouquinho de cheiro verde aqui eu tenho só a cebolinha, tá? colocando aqui dou uma mexidinha e eu tenho, como eu falei pra vocês oito ovos cozidos então, a gente vai colocar os nossos ovos aqui também ó, adicionei aqui olha que lindo que fica, gente aqui já tá numa cor maravilhosa, né? a gente vai colocar isso aqui numa vasilha com tampa tá? com tampa é super fácil e prática essa receita gente, fica maravilhosa mas a minha filha ela não deixa faltar aqui em casa essa receitinha aqui que ela fica maravilhosa pra você que tá cansado de comer ovo cozido tradicional aí, ó uma ótima receita pra você fazer você vai deixar aqui, tá? nessa marinada aqui de duas a seis horas e depois ele tá pronto pra você comer tá? então quando eu terminar eu venho aqui trazer pra vocês né? quando ela repousar o tempo certinho lembrando que você não precisa jogar essa marinada fora, tá? quando o ovo acabar você cozinha ovos novamente e coloca aqui dentro de novo, tá? então essa marinada aqui ela fica até uma semana quinze dias lá na sua geladeira não tem problema nenhum você vai acrescentando aqui novamente ah, deixa eu colocar aqui o último ingrediente que eu já tava esquecendo, gente aqui, ó eu tenho um restinho de mel que foi o que sobrou tá? do meu mel vou acrescentar ele aqui, ó se você não tem mel pode colocar um pouquinho de açúcar, tá? que esse mel ou açúcar vai quebrar um pouquinho do... do sal do shoyu, tá? e essa é a nossa receitinha de hoje tá bom? espero que vocês tenham gostado depois eu volto e mostro pra vocês como ele ficou, ok? meus amores nossos ovos já descansaram, tá? na geladeira né? coloquei na vasilha tampada e olha só como é que ele ficou, gente tá? eu deixei de um dia pro outro que eu acho que assim ele fica mais gostoso e agora eu vou cortar pra vocês verem olha a nossa marinada como tá, gente peraí deixa eu colocar aqui o ovo vou mostrar aqui o fundo pra vocês olha que linda que ela fica gente, isso aqui é uma delícia pra quem faz dieta e tá cansado de comer ovo cozido tradicional essa receita aqui, ela é maravilhosa olha só você pode comer, né? de acordo com o que você quiser vou cortar pra vocês verem como é que ele fica gente, olha vou tentar cortar aqui olha que maravilhoso que fica gente, isso aqui é saborosíssimo vocês não tem ideia do sabor que é esse ovo olha só delicioso delicioso espero que vocês tenham gostado da receita tá? façam aí depois me marque nas redes sociais e conta pra mim o que que você achou da nossa receita por hoje é isso um beijo um cheiro fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau